São seis e meia, a polícia vai chegando, é uma abordagem feita, durante a tarde de hoje, na Operação Charme, desenvolvida pela polícia militar, pela polícia civil, especialmente por policiais militares do 5º Batalhão. Aqui ó, já fica o pessoal cuidando aqui ó. Daí gente, o tenente coronel Nelson Vila Júnior, o comandante da 4ª Companhia Marcos Tordoro, 4ª Companhia Independente da Polícia Militar, também participando dessa operação, Polícia Civil sob o comando do delegado-chefe Amarantino Ribeiro Gonçalves, o objetivo, o combate ao crime, especialmente o tráfico de drogas, os roubos, crimes que infelizmente vão se tornando rotina no nosso dia a dia. Os detalhes da operação, agora! Viaturas por toda a cidade numa mega-operação. Dona, cabeça, todo mundo! As imagens obtidas com exclusividade pela equipe da RIC-TV mostram a polícia militar em abordagens por toda a cidade. Bora, levantou. Mão na cabeça, todo mundo! Vai, mão na cabeça, você também. Vamos! As abordagens foram feitas pela PM durante a Operação Charme, em Londrina, Cambé e Ibiporã. A operação foi feita em conjunto entre Polícia Civil, Militar e Guarda Municipal. Além da abordagem realizada a suspeitos de tráfico de drogas, também foram cumpridos mandados de busca e apreensão e blitz de trânsito. Trata-se de uma estratégia de integração que está sendo realizada pelos órgãos de segurança de nosso município, sejam órgãos doente estadual, municipal, com o objetivo de evitar que crimes aconteçam num primeiro momento. Mas que caso eles venham a acontecer, que nós tenhamos uma condição de resposta muito mais efetiva. Na zona leste de Londrina, um homem foi preso por tráfico de drogas. O rapaz de 23 anos foi flagrado na Vila Marísia com diversas porções de maconha, cocaína e crack, e também dinheiro trocado. Ele já tinha passagens pela polícia por tentativa de homicídio e foi preso em flagrante. Para o comandante da 4ª Companhia Independente de Polícia Militar, a Operação Charlie serve para dar mais segurança à população. Levar a segurança, a presença policial militar às pessoas que vão estar transitando, indo e vindo nesse momento, realizando abordagens, realizando ações de polícia focadas na prevenção, como eu disse, focadas no fato de evitar que os crimes aconteçam. É isso que a população espera, que nós elevemos a sensação de segurança com as ações ostensivas, e que consigamos, com essa ação, diminuir os índices criminais. Está aí, polícia na rua, sinal de tranquilidade para a gente que é cidadão de bem, né?